Eu estou nas montanhas perto de Ioannina. E eu estava de férias com a minha namorada. A gente sofreu um acidente de carro. E eu fui atacado por uma desconhecida. Amigo, pode vir. Está tudo bem. Me ajuda. Opa. Eu não sei por quê. Me ajuda. A estação é muito longe? É muito longe para ir andando. O senhor tem que se entregar para a polícia local agora. Me ajuda. A gente está em perigo. Me ajuda. Sabe como é? Os bons é que se ferram, né?